Teu nome estremece tudo em mim Teu sangue traz vida ao meu deserto E Ele está aqui Eu sinto o cheiro dEle Eu sinto o cheiro dEle Eu te sinto aqui Teu nome estremece tudo em mim Teu sangue traz vida ao meu deserto E Ele está aqui Eu sinto o cheiro dEle, Jesus Eu conheço o teu nome, Jesus Eu conheço a sua voz, Jesus Jesus, ninguém me amou assim Jesus, tens o nome sobre todos Jesus, és o meu melhor amigo Jesus, nós herdemos o seu nome neste lugar Jesus, nós herdemos o seu nome neste lugar Pegue as suas mãos, igreja Aquele que era, aquele que é, aquele que será eternamente o Rei Não há ninguém, não há ninguém Não há ninguém, não há ninguém Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém Eu sinto o seu nome, eu sinto o meu amor Jesus, eu conheço a Sua voz Jesus, ninguém me amou Jesus, tens o nome sobre todos Jesus, és o meu melhor amigo Jesus, eu conheço o Teu toque Jesus, eu conheço a Sua voz É Jesus, ninguém me amou Jesus, tens o nome sobre todos Jesus, és o meu melhor amigo Jesus, eu conheço o Teu toque Eu reconheço a Sua voz Eu reconheço o Teu toque Eu reconheço a Sua voz Jesus, vem e toque em mim Jesus Eu reconheço a Sua voz Eu sei exatamente quem Tu és Eu sei exatamente da onde me tirou Eu sei exatamente o que o Seu toque me causou Você pode erguer as Suas mãos? Ele está aqui Erguer as Suas mãos Seja tocado por esse amor, Senhor Seja tocado por Jesus Toque nele, toque nele, toque nele Seja curado Ele te preenche, Ele te preenche Esse toque te transforma Esse toque te transforma Você nunca mais será o mesmo Você nunca mais será o mesmo Sinta, sinta o toque 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 desse amor Sinta, sinta Sinta, sinta Sinta o toque Sinta, sinta De tudo eu te dou Tudo, tudo, tudo Nas Suas mãos o nosso amor Diga Jesus Eu conheço o Seu toque Jesus Eu conheço a Sua voz Jesus Ninguém me amou Ninguém me amou Jesus Tem Sua voz Sobre todos Jesus Tu és o meu melhor amigo Jesus Incomparado Jesus É teu nome de Jesus É teu nome de Jesus Junto com os anjos As minhas estrelas te adoram Jesus Nós te adoremos Oh 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 Cuidado!